Pra gente, lançamento da Ronda, lançamento da Ronda, a gente tem que celebrar, celebrar, né? Vamos celebrar o lançamento da PROS com pintura novíssima, com mil reais praticamente de aumento. Como é que a gente celebra? Com música! Valeu, Ronda! Oh, a BROS é 25 mil! A BROS é 25 mil! É isso que a gente quer! A BROS é 25 mil! Tá certinho, Ronda! Troca a tinta da BROS, ó! Pode jogar 30 mil, não tem problema! Ai, meu Deus do céu! A brincadeira parte, é isso, né, gente? Complicado, né? A música é pra celebrar o lançamento da nova BROS 2024? Claro que é, cara! Pô! Que isso! Agora eu vou poder comprar uma BROS por 31 mil aqui em minha terra, Renato! Tá maluco, pô! Cara, eu não me conformo, tipo assim, a Ronda, ela vai, ela tem imagem pra fazer tudo isso, e ela vai, ela vai colocar a moto, né, que não mudou quase nada, pra não falar nada, mas não mudou quase nada na moto, e vão colocar um valor de muito mais do que 25 mil reais, você pode ter certeza, cara, certeza! A BROS 2023, em algum lugar, dá a ser vendida a 25 mil, eu mostrei no vídeo de ontem, entendeu? Então, é, a Ronda, ela põe o preço que ela quer, porque ela sabe que vai vender, e o lojista também põe o preço que ele quer, porque ele sabe que ele vai ganhar dinheiro. Então, a gente que fica de fora olhando essas coisas, cara, é revoltante, né? Mas vai fazer o quê, né? Ronda é Ronda, né, pai? Tem que deixar se lascar mesmo, não tem que falar nada, não. Mas a Ronda vai mudar pra quê? Se a moto é a mais vendida da categoria, se vende é porque o povo gosta. Verdade, é verdade. Entendou a razão, Christian. Pra quem mexer no time que tá ganhando, não é verdade? Nova BROS, não, novas cores. Faltou uma tomada pra carregar o telefone e o GPS, também. É coisa mínima que se a Ronda fizesse, já ia dar uma diferença na moto, né? Temos motos hoje, temos a NK 150, da Raul Ju, pra quem não sabe, que vem com ABS na roda dianteira e porta USB. Então, assim, é uma coisa que a Ronda tinha que começar a entregar nos seus modelos. Mas, como o Christian acabou de dizer, né? O Christian acabou de dizer, a Ronda vai mudar pra quê? Não tem pra que mudar, ela vai continuar vendendo do jeito que tá vendendo e vai vender mais ainda, tá? Porque, cara, é o que tá dando certo. E a Ronda vai mexer? Não, é um gasta mais. Pra quê? Pra quê? Continua do jeito que tá? O time que tá ganhando não se mexe, gente. Entendeu? O time que tá ganhando não se mexe. Aceleracer. Você viu o preço da BROS? E brasileiro não tem jeito. Cara, então é isso que a gente tava exatamente falando aqui. A BROS, ela mudou cor, né? Teve ali cor azul, cor tudo, tudo, né? Enfim. E o que era mesmo de interessante pra trazer na moto, além de não vir, a moto ainda tá vindo mais cara, tá? Praticamente em mil reais. Aí que você vê onde que tá o foco das binárias. Não se trata da sua segurança, não se trata de nada. Se trata de replicar o que tá dando certo. Replicar o que o povo gosta. A Honda, afinal de contas, pessoal, a BROS emplaca mais de 15 mil unidades por mês. É muita moto. E a Honda não tem o estímulo pra mudar essa moto aqui no Brasil. Por quê? Não tem o porquê. A moto é a que mais vende, a BROS é a que mais vende da categoria. Entendeu? E, consequentemente, por ser uma moto mais... De uma facilidade maior de achar peça e tudo mais. A galera vai mais pro lado da BROS do que de outras motos que estão aqui no Brasil. A gente pode dar um exemplo de motos que são melhores, mais completas. Porém, não consegue bater o nível de emplacamento da BROS. E não pelo valor. Porque o valor da BROS excede até NH300. Dominar 400 excede, excede, Lander. Cara, tem BROS sendo vendido a preço de Lander. E emplaca 15 mil unidades. Lógico que tem várias coisas por trás disso. Tem o inúmeros... As inúmeras concessionárias espalhadas no Brasil. Que contribuem pra esse emplacamento desenfreado da Honda. Mas, por outro lado, tem algumas cidades que tem também concessionárias da Yamaha. E, ainda assim, a Honda é soberana nessa cidade. E vende praticamente o triplo da loja da Yamaha na cidade em questão. Pra vocês terem uma ideia, a cidade vizinha aqui... A Yamaha e a Honda são concessionárias vizinhas de porta. Uma do lado da outra. A concessionária da Honda é... Assim... Muito maior que a da Yamaha. Mesmo a Yamaha tendo motos mais atualizadas. E, consequentemente, o modelo outro é melhor. Mas, o que eu quero chegar nisso tudo. É que a Honda, ela consegue emplacar muito. Porque, o que eu já venho dizendo aqui no canal. Honda, ela é DNA. A Honda tá há tanto tempo aqui no Brasil que... O meu avô, com certeza, teve Honda. Meu pai teve Honda. Eu tive Honda. Então, são três gerações de pessoas que tiveram Honda. Então, a Honda, ela sabe que ela tem presença no mercado brasileiro. E ela vai continuar fazendo mais e mais. Porque ela sabe o que dá certo aqui e o que não dá. Então, a Bross, por mais que ela esteja na mesma faixa que Lander, NH300. Entendeu? Agora, pelo que tudo indica, a Triumph vai trazer uma 400 para o Brasil. Que é a Scrambler. E também tem outra moto aí que tava surgindo um projeto. Então, assim, pode ser que seja pra valer. E se vier mesmo, o que vai acontecer? Pra nós, eu já disse pra vocês, pra nós é excelente. Quanto mais diversidade do nosso mercado, melhor. Menos na mão de concessionário a gente fica. Mas é aquilo, né? Vamos ver o que o futuro nos aguarda. Mas, por enquanto, Honda vai ser soberana. Infelizmente, tá? Infelizmente. Até chegar na Honda, é 70% de mercado. Honda já perdeu bastante mercado? Perdeu, concordo. Mas, vocês estão vendo, gente. Brasileiro é... É isso. 15 mil unidades de Bross. Bross não tem nada a oferecer. É um motor... É uma troca de peças mais fácil. Acha o concessionário em qualquer lugar. Mas é uma moto seca. Não tem nada. Tá? Temos moto na mesma categoria. Que tem um ABS dianteiro e porta USB. A Bross nem isso tem. Indicador de marcha. A Bross nem isso tem. Mas, enfim, né? Faz o que? Vamos a tempo ao tempo e ver se um dia melhora.